Vou apresentar para vocês, pessoal Essa mesa de som amplificada Então, pessoal, olha aqui, vamos lá Oi, som, oi, 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 oi Vocês viram, pessoal, que ela está com eco, por quê? Olha aqui, está no 16, então aqui é onde você vai dar os efeitos do som, tá? Se eu deixar aqui, sem nada, vamos ver, vou ligar aqui Vocês viram, pessoal, que o som ficou normal, tá? Então, se eu acrescentar aqui, vamos ver como é que fica Aqui também faz parte, pessoal, dos efeitos, tá bom? Vou falar para vocês como é que funciona isso aqui Esse botão e aqui é onde você vai acrescentar, vamos lá, os efeitos Eu coloquei no 7, vamos ver como é que vai ficar? Vocês viram, pessoal, que a voz já mudou Agora, o que eu faço aqui? Acrescenta um pouco aqui o volume, vamos ver o que dá Vocês viram, pessoal, que a voz também já ficou diferenciada Agora, o que a gente vai fazer mais para ela ficar mais diferenciada? Vou aumentar aqui para vocês verem Vamos aumentar aqui, vamos ver como é que ela fica agora Você viu que a voz já deu mais potência Agora, vamos ver aqui, que você vê que vai ficar um eco melhor ainda Então, pessoal, vocês viram aí que aqui é uma frequência muito bacana Para você estar fazendo aí da sua voz a melhor possível Você fazer sua propaganda, cantar, para o que você achar melhor Bom, pessoal, primeiro lugar, que essa potência aqui é para você que usa em paredão Para você não estar utilizando duas coisas Tanto potência como mesa amplificada Como mesa, não é que é amplificada não Como mesa, então você vai comprar uma 2 em 1 Que é essa aqui, tanto amplificador como mesa Então, uma 2 em 1 você vai levar para qualquer canto Para fazer sua propaganda corretamente Bom, pessoal, e aqui também é o equalizador dela Quando você vai botar, vamos lá Vou soltar o som para vocês verem como é que aqui ia ficar, beleza? Vamos lá, vou soltar aqui, soltei Vamos lá, vou soltar um pouquinho Jogar aqui Aqui, pessoal, você vai colocar Aqui, você vai deixar da forma que você quer Bom, vocês viram aí, pessoal Aqui é o equalizador E esse botão aqui, pessoal É do fone aqui, o retorno Quando você estiver aí Quando você estiver utilizando isso aqui Que é o retorno para você regular aqui E colocar da melhor forma possível Da altura que você achar melhor Para você estar com o fone no seu ouvido, beleza? Ouvindo o retorno do som que você está utilizando, beleza? E aqui, pessoal, os programadores das saídas, tá bom? Tanto de microfone como para bateria, violão, guitarra Aqui você vai controlar tudo por aqui Afinar até o seu instrumento por aqui Para deixar ele da forma que você achar melhor E aí, pessoal, vamos lá Aqui eu estou passando o USB Estou passando a luz do USB Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem Só um pouquinho, só para vocês verem Estou passando aqui, ó O que eu vou fazer, pessoal? Estou passando aqui, ó, do pendrive Vamos lá Eu não quero desligar aqui, totalmente Eu vou baixar o som aqui, ó Baixa Enquanto ele está passando o somzinho baixo Olha lá, pessoal O som baixo O que eu vou fazer, ó Vou ligar o do meu notebook, ó O que eu faço, pessoal? Agora eu posso estar desligando o meu pendrive Pronto, ó Que aqui já vai estar passando o notebook, ó Pessoal, estou passando o notebook Que está ligado aqui, ó Do P2 para o P10 Então está ligado aqui na mesa Agora eu vou desligar, ó Eu desligo ele aqui, ó Desligo ele aqui E vem e ligo O pendrive Agora eu tenho de diminuir aqui, ó Porque cada uma música tem diferente Para não dar aquele pipoca Aquele estouro Então eu liguei aqui, ó E aqui eu vou aumentar o som, ó Bom, vocês viram que dá para ligar as duas coisas Ao mesmo tempo aqui, né, pessoal? Tanto o pendrive Como a saída do seu celular Lembrando que você pode ligar com o RCA Ou com o P10 Você pode ligar daqui para um celular Para notebook, computador Com uma caixinha de som Para você achar melhor Bom, pessoal Lembrando aqui que isso é para qualquer tipo de caixa Ah, eu só tenho as caixas Bom, pessoal, olha lá Você tem esse tipo de caixa aí, ó Olha aí, ó Qualquer caixa grande, pequena Até 500 watts Porque cada canal Que são dois canais São duas saídas De 250 watts Mas real Então ela é super potente Então você pode usar qualquer tipo de caixa Pessoal que você queira aí E fazer seu som, tá? Então isso aí serve para quem faz propaganda de loja Propaganda de rua Serve para pequenas bandas Você que mexe com o evento Você que faz Você que faz Show aí É com caixa selada Com essas caixas bacanas aí Que tem aí Umas caixas bem potentes Que tem aí, pessoal Bom, aí um amplificado Aliás, uma mesa amplificada Para você utilizar aí Onde você achar melhor Da melhor forma possível E não vai te deixar na mão Beleza? Olha aqui, pessoal As duas saídas, ó Olha aqui Também atrás A 21, né? Que é da potência Tá? Que é do amplificador E o que eu fiz, pessoal? Eu liguei nessas caixas aqui, ó Tá ligado nessas caixas Olha aí, pessoal Vocês estão vendo aí Tá ligado, ó Eu saí Cada caixa aqui Tá ligado Uma, duas, três Tá ligado em quatro caixas Tá bom, pessoal? Porque cada caixa Eu fiz duas ligações Eu liguei em cada cabo desse aqui Em cada saída Eu liguei duas caixas Porque como não tem quatro saídas Só tem duas saídas Então eu liguei as quatro caixas aqui Lembrando, pessoal Que essas quatro caixas aqui Eu nem sei quanto é aquelas média Mas aqui a saída É 250 watts cada um Ligou caixas demais E que o som tá saindo estoncido E que a potência não tá aguentando Retira essas caixas, tá, pessoal? Então as caixas têm que ser adequadas Pra esse tipo de potência Amplificada, tá? Então, ó Vou soltar pra vocês verem O tamanho do barulho Que ela faz, beleza? Vamos lá, ó E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri centímetro e aqui em cima é 11 11 centímetros só então 8 9 32 32 e 30 pessoal o bom que ela já é comprada né ela já é uma dois em um você comprando na mesa você já está comprando também um aplicador então você tem suas caixas reserva aí na sua casa tá no porta-mala do seu carro não precisa ser comprar modo não precisa ser comprar nada tem umas caixas jogada aí na sua casa de som quebrado você tá lá não tem como utilizar precisa de uma potência depois de uma potência precisa de uma mesa dessa pessoal vocês comprando esse produto você já compra os dois juntos então é mesa e amplificador então você tá com a potência e uma mesa muito bacana aí para fazer isso as propagando vocês viram aí a potência tô jogando em quatro caixas vocês viram sai duas saídas aqui como eu como eu tô como eu liguei liguei quatro caixas não tá ligado as seis caixas pessoal tá ligado essas quatro caixas aí então você viu que a sonzeira é pesada beleza aqui nos detalhes que eu não tinha dado é fiz uns vídeos mas ainda não tinha dado esses pequenos detalhes lembrando essa saída aqui ó é quatro p10 e quatro xlr você pode ligar violão contra baixo bateria qualquer outro instrumento aí que você achar melhor e o bom dela também pessoal você pode tá ligando o seu computador notebook celular aqui você pode ligar ó 2rca com p2 2p10 com p2 e aqui também pessoal você pode ligar 2p10 com 2p10 ligando ela também em outra amplificador então você tá ligando ela mas tem um aplicador jogado na sua casa você pode colocar colocar daqui para o amplificador e aí você usa esse amplificador com mesa mais outro amplificador para mais outra caixa e aí você vai fazer o seu barulho aí da melhor forma possível beleza pessoal bom lembrando que abaixo desse vídeo pessoal tá o link desse anúncio abaixo do link desse anúncio está no nosso site onde você pode entrar lá e ver uma variedade gigantesca de iluminação e produtos eletrônicos valeu até o próximo vídeo